Meu nome é Ângela Lira e minha franquia é em Suzano. Daniel Camargo e Unidanto Suzano. Nós estávamos em bandeira branca, então a gente só trabalhava com a área da beleza. E quando foi nos apresentado o Mix e todo o leque de curso que tinha, aí a gente sentiu confiança em estar investindo. O que foi encantando foi a missão do Instituto Mix, isso fez toda a diferença. Acredito que a gente tem as dificuldades, mas isso vem só para nos fortalecer. Então todo dia é um aprendizado. Tanto como profissional, como pessoal. É uma família. Como toda família nós temos nossos problemas, mas assim, no final sempre é muito prazeroso estar dentro da rede. Eu vejo que é assim, a frase é desistir jamais.